Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você deixar a tubulação já predisposta a receber a água da caixa d'água. Nós temos um tubo de entrada da água, nós temos um tubo de saída da água e temos o tubo de limpeza dessa caixa d'água. Também a gente tem o tubo extravasor e o tubo de ventilação. Eu vou mostrar nesse vídeo de hoje como é que você consegue deixar já esses tubos predispostos para você trazer a caixa d'água e já fazer a instalação de maneira mais simples. Você vai continuar assistindo ao vídeo onde eu estou explicando todo o passo a passo da instalação da caixa d'água. Mas antes eu queria apresentar para vocês o impermeabilizante hidrofugante Rebotec. Eu uso esse impermeabilizante em toda parte da obra. Tanto na argamassa de assentamento de cerâmica quanto no rejunte, no concreto, na massa de contrapiso, massa de assentamento. Então em qualquer parte da obra você pode usar o impermeabilizante Rebotec. Eu venho usando ao longo dos anos e estou achando um produto de excelente qualidade. Rebotec, esse eu recomendo. Beleza? Então aqui ó, eu ainda não fiz a ligação, mas eu queria mostrar para vocês aqui ó. Esse tubo é o que vai sair a água para abastecer a casa. Você está vendo que aqui ó, nós temos a saída. Aqui a gente vai ter um tubo de ventilação. Porque essa parte aqui é importante, tá pessoal? O tubo de ventilação da caixa d'água tem que ficar na descida. Você não pode pegar esse tubo de ventilação e colocar, por exemplo, no meio do cano que está saindo. Porque aí como eu falei no vídeo anterior, seria só um complemento da água que estaria na sua caixa. Para você instalar o tubo corretamente, você tem que instalar o tubo de ventilação na descida. Aqui ó, como você está vendo aqui ó, nós temos a descida. Aqui temos uma curva. E o tubo que cai lá para baixo tem mais uma queda, tá? Esse que está indo aqui ó, ele tem mais uma queda que é para poder dar a queda da água. Aqui, esse aqui ó, é um outro ponto. Esse aqui é do tubo extravasor e também o tubo de limpeza. Que ele sai aqui ó, passa ali por cima e vai para dentro de uma calha lá embaixo. Está vendo ali a calha? Então, esse tubo aqui não é preciso você deixar caindo dentro de uma calha. Você pode deixar caindo aí em algum lugar que seja fácil de você visualizar na hora que estiver caindo a água, tá? Porque quando você instalar esse tubo aqui na caixa d'água, você também nesse tubo vai colocar um tubo de limpeza. Porque quando você for fazer a limpeza da sua caixa d'água, você vai ter que fechar o registro de saída para casa e abrir o registro de saída de água de limpeza da caixa, tá? Então, esse tubo aqui ó, é para isso, tá? Para instalar nele o extravasor e o tubo de limpeza. Esse aqui ó, que vocês estão vendo, esse aqui é o tubo de entrada. Aqui ó, a gente vai colocar uma torneira aqui para caso a pessoa quando for fazer a limpeza, vem e fecha a torneira, tá? E daí, consegue fazer a limpeza da caixa d'água. Então, esses tubos já tem que estar aqui nesse local ou em qualquer outro local que você for instalar a sua caixa d'água, para não correr o risco de quando você for instalar a caixa, ter que estar puxando o cano por fora. Outra coisa importante é, quando você for instalar a sua caixa d'água, nunca faz isso aqui ó. Aqui por exemplo, a gente tem uma caixa d'água no meio da laje, tá? Então, se você colocar a saída de 50 milímetros aqui, e seguir com o cano aqui assim ó, igual a esse, em cima da laje, aqui ó. O que é que vai acontecer? Quando você faz esse procedimento, a sua caixa d'água fica sem pressão. A sua água fica sem pressão no chuveiro. É importante que, quanto mais você puder elevar essa base aqui ó, da altura da laje, melhor. A nossa aqui tem 70 centímetros de altura. Mas poderia ficar com 1 metro. Ou mais, tá? Porque, quanto mais você sobe a caixa d'água da altura da laje, você vai ter uma pressão maior. Não fique pensando que, porque o tubo é grosso, o tubo é de 50 milímetros, vai te garantir uma pressão na instalação da sua caixa d'água. De repente, você pode ter um cano de 32 milímetros, por exemplo, ou de 40, e você vai ter uma pressão maior do que um cano de 50 milímetros, por exemplo. Por quê? Porque a instalação foi feita de maneira correta. Ou seja, a caixa não ficou em cima da laje. E sim, em cima de uma plataforma, igual a essa aqui ó, de uma base plana, que foi feita justamente para receber essa caixa d'água. Beleza? Então, no próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês, eu fazendo a instalação, e eu vou mostrar para vocês sobre o frange. A gente vai falar sobre o frange, e eu vou falar para você se a borracha do frange tem que ficar pelo lado de fora, ou pelo lado de dentro. E quando essa borracha do frange tem que ficar pelo lado de dentro, e quando ela tem que ficar pelo lado de fora. Beleza? Mas isso aí, no próximo vídeo, e eu vou estar mostrando para vocês também, a ligação que eu vou estar fazendo. Essa série vai ser de 5 vídeos, e nesses 5 vídeos, você vai aprender tudo o que deve aprender para fazer a instalação de uma caixa d'água. Beleza? Então é isso aí. Um forte abraço. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz. Fiquem na paz.